O Mercedes-Benz 1944S, ano 2004, 6x2, pertencente ao caminhoneiro autônomo Edson Carlos Araújo, de Anápolis, Goiás, atingiu a incrível marca de 2 milhões de quilômetros rodados, sem precisar fazer o motor. O caminhão foi adquirido por Edson no ano de 2011, já com 600 mil quilômetros, e desde então, o veículo roda em média 117 mil quilômetros por ano. No início, o cavalo mecânico tracionava uma carreta baú carga seca, mas após dois anos com Edson, foi acoplado em uma carreta bitrem tanque, onde trabalha transportando em média 30 toneladas de óleo vegetal de soja, por viagem para empresas locais. Apesar das principais rotas que o motorista realiza ser nas regiões centro-oeste, sudeste e norte, ele conta que conforme a demanda, vai a qualquer canto do país. Graças aos cuidados de Edson e a durabilidade do caminhão, o veículo atingiu a marca de 2 milhões de quilômetros, sem precisar abrir o motor para realizar a troca de kits ou componentes internos. Para comemorar o feito, a Mercedes-Benz presenteou o cliente com uma pintura totalmente nova da cabina, faixas adesivadas nas portas e a troca de algumas peças externas e do quebra-sol, reaussando o visual do veículo. Edson contou ainda que pretende seguir trabalhando com o caminhão, e espera atingir 2,5 milhões de quilômetros rodados.